Chega mais salve salve pessoal, tô aqui com outro vídeo pra falar mais uma vez sobre Rainbow Six Seed Hoje eu quero apresentar a todos um guia especial pra usar o Muti, especialmente pra hackear e travar os alçapões Claro que o Thatcher pode contra-atacar isso, com uma granadinha MP Mas a gente sabe que muitos times, às vezes, não tem o Thatcher disponível naquela partida Então pode ser interessante Vamos começar então na casa de campo, essa posição aqui é muito útil, na bomba B Você vai se movimentar devagarzinho até você encontrar essa opção pra poder pular Então você vai em cima dessa caixa e coloca o Jammer Isso aqui é muito usado pelos atacantes nesse mapa, eles atacam da cozinha e cara, é muito chato pra quem tá defendendo Então esse spot aqui vai prevenir que os atacantes cheguem até você e que desçam pelo alçapão A menos que eles tenham o Thatcher Como bônus, eu ainda vou dar uma dica, se você subir pro andar superior e atirar no chão, bem nesse ponto aqui Você vai ter visão do Thermite quando ele tentar abrir o alçapão E assim, da perspectiva do atacante é muito difícil de encontrar esse buraco no teto Porque, na verdade, ninguém ficou olhando pro tempo, né? Então você pode tirar vantagem dessa posição aqui Vamos lá pro chalé, essa é uma posição muito fácil de bloquear o alçapão Você vai procurar esse ângulo aqui pra poder pular sobre essa caixa Então você vai colocar o Jammer bem aqui, isso vai prevenir que o Thermite destrua esse hatch Essa é uma boa posição na bomba A Na bomba B, você vai precisar de um escudo e ajuda de um amigo Então aqui, nesse spot, primeiro você tem que destruir os objetos que estão ali em cima Aí você vai colocar um escudo bem aqui colado nessa mesa, né? Você vai pedir pra um amigo pra se deitar desse jeito Você vai correr por cima dele e vai agachar Quando você chegar nesse ponto, aí você vai colocar o Jammer bem aqui Esse ponto é bem interessante porque os atacantes, eles usam bastante esse spot lá na cozinha Vamos agora pro mapa Oregon na bomba A Porque esse ponto aqui, ele é muito comum Só que ele é fácil de ser hackeado ali, né? De colocar o aparelho do Mut Você vai colocar o aparelho bem aqui, pertinho da pia O que é muito importante aqui Quando você for reforçar o alçapão, você tem que destruir essa parede que fica do lado Porque se você não fizer isso, o Thermite consegue colocar a carga na parede Aí a explosão da parede destrói o alçapão Então, destruindo a parede, só o Thatcher consegue liberar Na bomba B, essa aqui é um pouquinho mais difícil, cara Você vai precisar de um C4 ou uma granada de impacto Para destruir essa caixa que fica em cima Aí você vai precisar de ajuda de um amigo pra ele deitar ali Aí você vai subir em cima do amigo, vai pedir pra ele agachar Quando ele agachar, aí é sua vez de agachar Agachado, em cima de um amigo Você consegue se movimentar e subir em cima dessa caixa Pra colocar o aparelho do Mut Assim, você vai ter que praticar algumas vezes Mas assim que você entender a ideia E praticar algumas vezes, vai ficar fácil Essa poção fica perto do suficiente do alçapão Isso significa que o Thermite não consegue destruir esse alçapão Avançando pro consulado, essa aqui tem uma posição muito boa na bomba A Basta você subir em cima dessa caixa e colocar o Mut Aqui, o aparelho do Mut, pra proteger esse alçapão Isso vai cobrir toda a parte frontal No entanto, não cobra a parte de trás O Thermite colocar mais afastado a carga vai acabar destruindo Uma opção é você colocar atrás dessa parede outro Jammer Os atacantes não costumam esperar que vai ter um Jammer no lugar desse E aí você fecha tudo Na pior das hipóteses, você vai atrasar o dos atacantes Na bomba A é muito mais simples Você precisa colocar só um Jammer em cima dessa mesa O mais perto que você puder do alçapão Isso vai fechar esse alçapão bem na entrada principal do mapa Na base Hereford também é bem simples Você vai colocar um Jammer do Mut bem nessa área aqui Que fica perto do alçapão Isso vai prevenir um ataque nessa área Vamos lá pro canal agora A bomba A é meio chatinha de fazer Porque você vai precisar de quatro aparelhos Pra poder fechar esse alçapão Um aqui Outro nessa mesa Tem que quebrar tudo, dar uma limpada E um terceiro Jammer também nessa mesa Que você vai precisar dar uma limpada Quebrar todos os objetos que estão em cima dela E aí um quarto Jammer Você vai ter que colocar bem embaixo do alçapão E aí os atacantes não vão conseguir destruí-lo É um monte de Jammer, eu sei Mas eu acho que vale a pena Porque esse é um ponto muito importante Fundamental, crucial Pros defensores Na bomba B é muito mais fácil Basta um Jammer em cima dessa mesa Pra bloquear o alçapão no andar de cima Aí A ou B É uma decisão que você vai ter que tomar Em conjunto com o teu time Finalmente na fronteira A gente pode bloquear esse alçapão Com a ajuda de um amigo Ele vai precisar deitar nessa posição aqui Você vai se movimentar na direção da cabeça dele Nessa posição E aí você consegue acessar Chegar ao topo dessa caixa Pra colocar o aparelho do Muti Uma vez que você fez isso Você vai bloquear esse alçapão De ser destruído pelo Thermite Na área de cima do mapa Mas a minha posição favorita nesse mapa aqui É bem aqui Esse é o alçapão Você também vai precisar de ajuda de um amigo Ele vai ter que deitar bem ali E você vai correr sobre ele E virar um pouco pra direita E vai encontrar a opção de pular sobre o armário Em cima do armário Você vai chegar o mais próximo que você puder Do alçapão Pra colocar o aparelho do Muti Esse é um esporte muito comum do time de ataque Eles atacam dessa posição aqui de cima E atrapalha muito Você fica muito preocupado com quem tá lá embaixo Então fechando essa posição Ajuda muito Como bônus Eu diria que você ficar paradinho aqui Também surpreende os inimigos Porque da perspectiva do atacante Ninguém fica esperando que vai encontrar alguém Em cima do armário E como defensor Você tem um tempão ainda Pra tomar uma decisão E pra matar o inimigo Esperar o momento certo pra atirar A maioria dos spots que eu mostrei aqui Ela não é esperada pelo time atacante Então claro O Thatcher consegue contra-atacar Destruir tudo isso que eu falei Mas Na pior das hipóteses Isso vai atrasar bastante A progressão do time inimigo Se você não joga muito com o Muti Eu quero dar uma dica básica aqui Porque eu tenho visto muitos jogadores novatos Fazendo umas coisas tipo isso Nunca coloque esse jammer Em corredores Ou na frente de uma porta Desse jeito Tá errado Sabe por quê? Porque o inimigo ele vê e atira E destrói teu jammer Então sempre coloque o jammer Nas esquininhas Assim Nos cantos Ou do lado Dessas pequenas entradas Onde passam os drones Isso é importante especialmente Pra evitar Um contra-ataque do drone da Twitch Que ela pode encontrar Destruir o jammer E continuar Seguindo o caminho dela Então Fique atento nessas dicas Então é isso pessoal Espero que esse vídeo tenha ajudado De alguma forma Que vocês tenham gostado E isso é tudo por hoje Um forte abraço E eu fui hein Tchau 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 Tchau